E aí galera, beleza? Olha só a máquina que chegou aqui É da Jardas Novas, hein? Samsung Wind Free Tá aquela toda furadinha, bonitinha Um pouquinho diferente, né? O formato dela Mas tá aqui Chegou na oficina E... Uma maquininha um pouco diferente, né? Vamos ver aqui na condensadora Essa daqui Eu não sei se ainda É a questão que são ainda Dos primeiros modelos de Wind Free Mas ela Esse equipamento ele veio Com condensadora, tá? Serpentina dela Em alumínio A base dela é galvanizada, mas não é pintada Tá? Essa daqui é Full DC Que ela tem o motor da condensadora Aqui, BLDC E tem também Válvula de expansão eletrônica Tá? Se você souber Mas pelo que eu fiquei sabendo Hoje todos os equipamentos Da Samsung Vem serpentina de cobre Se caso você tiver Essa informação Que eu não tenho Comenta aí Nos comentários abaixo Pra eu saber Se realmente é ou não é Porque é um equipamento novo E com serpentina de alumínio Mas a questão dessa máquina Nem foi essa Tá? Não tem serpentina furada Nada O problema dela é eletrônico Mas O que aconteceu Deu um erro de comunicação Quando o técnico foi fazer A higienização desse equipamento Ele acabou trazendo pra mim Pra dar uma olhada Pra saber o porquê A única coisa que foi encontrada Ela foi uma corrosão Excessiva Nessa placa aqui Tá? Essa condensadora Ela tem duas placas Tá? Essa plaquinha aqui Ela vai justamente Acomodada Nessa posição aqui E eu vou mostrar aí Pra vocês Algumas fotos Que aqui já foi refeito o trabalho Tá? Onde estava a corrosão A corrosão estava Bem 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 localizado Nos terminais Do controlador Dessa placa E também Em alguns outros pontos De soquete Como você pode ver Aí no Nas fotos Tá? O que acontece Essa máquina Ela está na praia Tá? Nessa Nessa área aqui Dos terminais Do processador Estava bem corroído Bem zinabrado E essas partes De soquete Fizemos a limpeza E também O invernizamento Tá? Mas aqui A gente percebe Que é pela posição Tá? Pelo fato Dessa placa Ela está nessa posição É como se A marizia O sal Tivesse acomodado Nessa parte aqui E acabou corroendo Nesse setor Tanto é que Eu vou Religar todos os carros Nós vamos ligar Esse equipamento Tá? E fazer a comprovação Que ele realmente Está funcionando Bom A plaquinha já foi montada Já está Energizado Né? Vamos ligar agora O equipamento Para ver o funcionamento Dele Essa máquina Tem uma particularidade Engraçada Porque ela primeiro Parte o compressor E depois Que ela começa A rodar O outro ventilador Ela é oposta Das outras A maioria Primeiro parte O ventilador Depois o compressor Ou as duas juntas E essa daqui É o contrário Tá? Mas o equipamento Está funcionando Aqui Coube a recuperação Tá? Dessa placa Não vai ser preciso Trocar a placa Desse equipamento Mas se atentar A esse equipamento Próximo a praia Tá? Pode acontecer Essa corrosão Nessa placa No mesmo local Mas tem uma coisa Muito legal Nesse equipamento Que a Samsung Modificou Referente Aos equipamentos Anteriores Da Samsung 18.000 E 24.000 Inverter Você lembra Da comunicação F1 F2 Vamos lá Nesse equipamento Aqui Se você ver Do nosso lado Esquerdo Nós temos O power Que é a entrada Da rede elétrica E do lado direito Nós temos A comunicação Vamos ver Aqui na condensadora E aqui na condensadora Nós temos A rede elétrica Entrando pelo lado Lado esquerdo E o F1 F2 Comunicação Lado direito Ou seja A Samsung Ela modificou Aquela questão De estar cruzado Um exemplo Na evaporadora Era a entrada De rede Do lado esquerdo E comunicação Lado direito E na condensadora Era o oposto A entrada de rede Do lado direito E a comunicação Lado esquerdo Era invertido O que acontecia Muito De ligarem Errado E acabar Dando uns Pipocos Na minha opinião Essa mudança Da Samsung Que é muito bem Porque vai evitar Muita ligação Errada Que possa acontecer Nisso A Samsung Acertou E o vídeo Fica por aqui Se você gostou Se inscreva No nosso canal E dê o seu like E seu joinha E pode comentar Nos comentários Sobre esse equipamento Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto